Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie. Meu nome é Ana Paula Anton e é uma enorme satisfação conversar com vocês. Neste vídeo, iremos tratar da gestão de treinamentos em indústrias farmacêuticas. A correta gestão de treinamentos deve levar em consideração legislações aplicáveis ao setor. As normas de boas práticas de fabricação, as diretrizes de segurança e saúde ocupacional, além das particularidades de cada função e processo envolvidos na fabricação de medicamentos. Conforme as legislações vigentes, a indústria farmacêutica também é responsável por garantir que todos os funcionários sejam treinados em todas as políticas, procedimentos, manuais e requisitos regulamentares aplicáveis às respectivas funções. Os treinamentos são indispensáveis para garantir a conformidade com as exigências legais, a qualidade e a segurança dos produtos farmacêuticos. Além disso, os treinamentos devem buscar desenvolver os conhecimentos e as habilidades dos colaboradores, bem como mantê-los atualizados sobre as inovações e mudanças relacionadas ao setor. Ao planejar um treinamento, é fundamental considerar os seguintes itens. A partir de agora, vou compartilhar exemplos que podem contribuir com a otimização dos treinamentos na sua indústria. E para facilitar o entendimento, vamos contar com o Soft Expert Suite, que é uma plataforma completa para cumprir com essa demanda. Frequentemente, documentos relacionados a treinamentos são organizados dentro das indústrias por planilhas contendo resultados, listas e presenças, entre outras papeladas que podem ser de difícil controle e arquivamento. Contando com o componente Soft Expert Treinamento, fica ainda mais fácil controlá-los e atingir os resultados esperados. Assim, você pode denominar diferentes categorias para classificar, organizar e facilitar a gestão de seus treinamentos. É possível classificar os cursos obrigatórios para cada função, equipe, papel funcional ou processo da sua organização. Com os treinamentos devidamente classificados, você consegue emitir a lista de participantes que poderá auxiliar na preparação ou registro de presença durante as atividades. Você pode agilizar o planejamento de seus treinamentos definindo o instrutor, os participantes, datas de execução, custos previstos com instrutores e materiais. A ferramenta também possibilita a gestão de reserva de ambientes e de equipamentos necessários para as sessões. Por meio de portais customizados e dinâmicos, acompanha em tempo real a situação dos treinamentos, prazos, etapa de execução, instrutor responsável, entre outras funções. Outra parte fundamental do sistema de treinamentos é a verificação de eficácia. No Soft Expert Suite, você pode criar questionários personalizados que permitem avaliar o grau de entendimento dos participantes e, posteriormente, verificar se o objetivo proposto foi alcançado. Além do treinamento dos colaboradores, é responsabilidade do fabricante treinar os prestadores de serviços e terceiros, que possam participar de processos internos ou que sejam afetados por eles. Sendo assim, a ferramenta oferece portais específicos para usuários externos e você pode oferecer de forma fácil treinamentos para seus parceiros de negócios, tais como clientes ou fornecedores. Ainda, os cursos podem ser oferecidos no formato de e-learning. Nele, cada aluno realiza a capacitação no seu ritmo e no horário que for mais conveniente por meio de treinamentos gravados. Tanto para os treinamentos e-learning quanto para treinamentos ao vivo, o sistema emite automaticamente certificados para cada participante. Bem, como vimos nesse episódio, uma solução para treinamentos representa ganhos de agilidade com a automação das avaliações, visão clara dos prazos e a centralização de dados, o que contribui para uma visão íntegra do processo. Dessa forma, é possível que ações necessárias sejam tomadas de forma assertiva, assegurando conformidade regulatória e garantindo a qualidade e segurança dos processos. Para saber mais sobre as vantagens e benefícios que a transformação digital pode proporcionar para a sua empresa, entre em contato agora mesmo com a SoftExpert. Nossos especialistas buscarão entender seus desafios e propor soluções que melhor atendam às suas necessidades. Até o próximo episódio!